Mais de 112 pessoas acertaram o quiz anterior e algumas delas são Samuel, Ariel, Josipaiva, Tárcio, Jonathan, Aldemiro, Douglas, Marcelo, Lully Brasil e diversas outras pessoas Acerte o quiz de hoje para ter chance de aparecer no vídeo da semana que vem também, beleza? Um nível a laser daqueles de pedreiro custa na faixa de 200 reais E no vídeo de hoje, com menos de dezão, vamos fazer um nível 100% caseiro Você vai surpreender com a simplicidade, simbora começar Será necessário dois pedacinhos de madeira que tem 25 centímetros Essa madeira é aquela de fundo de cama, beleza? E para ficar preto, passei um spray ali, beleza? E também será necessário dois pedacinhos de madeira, cada um tem 10 centímetros de comprimento, beleza? Utilizando essas madeiras e alguns preguinhos, farei uma espécie de um retângulo, observe só Vamos precisar de um laser qualquer O que eu tenho em casa é esse daqui, ó Mas pode ser aqueles simples, tá? Que vêm de loja de 1,99 Vamos passar a cola quente, olha só Aqui, aqui e aqui E vamos colar aqui em cima do projeto Vamos pegar uma caneta Vamos pôr o eixo do motor aqui dentro do tubinho Aqui, vamos cortar o excesso Aqui, galera, eu tenho alguns pedaços de espelho, certo? Vamos precisar de um pedaço bem pequeno Olha só, aqui eu vou passar cola quente E aqui em cima eu vou colar o pedacinho de espelho O motor, ele tem dois fios E a bateria tem dois lados, certo? Um fio vai em cada lado aqui, ó Dessa maneira O motor gira aqui, ó Olha só Aqui eu vou fixar um fio Utilizando um pedaço de fita Aqui em mouse tem um botão liga e desliga Tem dois terminais Um terminal vai vir aqui E um fio do motor O outro lado do botão Vem aqui na pilha Olha só Aqui eu removi um pouco da luz do ambiente Para vocês verem melhor Vou colocar o motor aqui na frente do projeto De tal maneira que o laser bata aqui no espelho Certo? Ó, tá batendo aqui, ó E aqui eu vou ligar o motorzinho Aqui, galera, posso movimentar o motor para baixo Ó Ou para cima Posso movimentar também para as laterais Ó, sumiu ali Aqui sumiu Ó, galera, ó Aqui é uma boa posição Observe que faz o risco certinho lá na parede Deixa eu retirar aqui o taco da frente, galera Ó Observe que faz o risco certinho na parede Olha só O projeto está funcionando aqui, ó O risco ali está certinho, galera Está bem no nível Vou chegar aqui atrás, ó Passar a cola quente Beleza? E vou desligar o motor Desligar aqui o projeto Vou aproveitar e reforçar a lateral aqui, ó E vai utilizando bastante cola quente Porque o motor vibra Então o reforço tem que ser bem grande Deixa eu ligar aqui o projeto mais uma vez Fazer algumas considerações Pessoal É, quanto mais longe aqui, ó Do ponto Você for fazer a sua medida Maior será o erro, beleza? Porque nosso projeto, ele é caseiro Ele tem as suas limitações Então, quanto mais você caprichar Na hora de fazer o projeto O resultado será melhor Beleza? Mas uma coisa Se o laser estiver inclinado para baixo O risco vai sair torto para cima E se o laser estiver um pouco inclinado para cima O risco aqui vai sair um pouco inclinado para baixo Beleza? Então essa dica fica aí para vocês corrigir Caso o seu risco esteja torto Beleza? Mas o resultado aqui, ó Bem satisfatório Espero ter te ajudado Caso conseguir Me ajude também Deixando o like Para fortalecer o canal E vale ressaltar Quanto mais você caprichar No desenvolvimento do seu projeto Melhor será o resultado final Beleza? Tchau, tchau! Na descrição do vídeo Tem uns links de alguns cursos Para você se profissionalizar Beleza? Vou nessa Tchau, tchau! Fui!